E hoje a Marcelinha vai ensinar você aí de casa a fazer um super squish! E pra fazer esse squish eu vou utilizar essa super massinha nuvem! E se você não viu, assista os meus vídeos anteriores que eu vou ensinar você como que faz ela! Bora lá então galerinha! E pra fazer esse squish você vai começar já deixando super like pra Marcelinha! Você vai precisar de massinha nuvem, balão ou bexiga e uma canetinha! Então gente, como essa bexiga minha não é muito grande, não vai dar pra me colocar tudo aqui! Então eu vou colocar um pouco, certo? Vou pegar um pouco aqui da massinha e aí eu vou abrir o meu balão, certo? E vou colocar a massinha dentro do squish! Dentro do squish não, dentro do balão! E é só como que ficou! Puxa bem, certo? Aí agora a gente vai dar um nó bem apertadinho! Se você não conseguir dar um nó, você vai pedir pra mamãe, pro papai, pra vovó, pra titia... Ai! E olha só, ó! Ó como que ficou! Certo? Aí gente, com uma tesourinha eu vou cortar aqui, ó! Você que é criança vai usar tesoura sem corte! Ai gente, olha só como que ficou! Agora a gente vai fazer a caretinha do nosso squish! Ai, será que a minha canetinha vai ficar bonitinha? Hum, se você tiver em casa você pode fazer com um balão maior! E olha só, gente! Como que ficou! Ai, que fofura! Deixa eu pôr um risquinho aqui... Ai, ficou muito lindo, gente! Já começa deixando muitos likes pra Marcelinha! Agora eu vou esperar um pouquinho secar, porque aí se eu for brincar agora com o meu squish, ele vai ficar... vai manchar o roxinho! Então eu espero secar, beleza? Depois da hora que secar, eu volto aqui com vocês pra gente continuar se divertindo! Já vai deixando o likezão aí pra Marcelinha! E beijos! Tchau! Hum, galerinha! E o meu squish, o roxinho dele, já secou! E olha só como que ficou lindinho! E agora eu posso apertar bastante, que não estraga, ó! Ai, olha isso, gente! É muito divertido! Já deixa aquele super likezão pra Marcelinha! Beijos!